O Valdemar era um roupeiro, como eu estava dizendo a vocês, e o Valdemar aprendeu jiu-jitsu na Academia Grace. E uma coisa interessante, para contar um fato muito particular, nas nossas férias, eu passava todas as minhas férias na casa de Teresópolis, que era a grande casa, era o grande palacete, eram 24 quartos, a casa era um quarteirão, quase um quarteirão. Então, nas férias, iam todos os sobrinhos, eram os filhos do Carlos todos, e os agregados, eu era um dos agregados. E lá, gente, os kimonos eram lavados lá, os kimonos eram feitos lá, fabricados lá também, lá em Teresópolis. E o Carlos Grace, que era exatamente a pessoa, tinha uma vitalidade incrível naquela época, ele enchia a Kombi dele, a Kombi não, era uma caminhonete, botava os kimonos todos sujos, subia para Teresópolis toda sexta-feira, deixava na segunda-feira, ele voltava de manhã cedo, trazendo todos os kimonos novos, que era um rodízio permanente. E lá nós treinamos, treinávamos todo dia, dentro daquela lona que estava sob o gramado. E treinávamos com a família e mais os agregados, os agregados não que estavam na casa, mas os vizinhos também. E a gente treinava para burro, então aquilo ali para nós era bom, porque sempre tinha uns parrinhos para a gente, e a gente treinava muito nesse sentido. E o que aconteceu? O Valdemar tinha, nessa época, como era muito agarotada e a casa era grande, a Margarida Grenci, a mulher do Hélio, a tia Margarida, ela dava uns bailes de carnaval, tinha bailes de carnaval infantil, era fantasia, então vinham filhos de alunos da academia, pessoal da Redondeza, de Teresópolis, e nós lá, então era grande brincadeira, grande festa. E quem recebia os convites era o Valdemar Santana, o pessoal que chegava, era convidado, então ele quem recebia era os convidados. Então, na proximidade que ele tinha com a família, e, em um determinado momento, dois ou três anos depois, por aí um pouco mais isso, dois, três anos, eu estava com quatorze, quinze anos, quatorze anos, o Valdemar foi desafiado por um lutador de valetudo à época, que ele chamava Piriba. E o Valdemar estava precisando de ganhar um pouquinho mais, e achou que aquilo ali não teria problema, a luta dele era uma luta séria, não tinha nada combinado, e aceitou o desafio do Piriba, e o Hélio soube, quando o Hélio soube, já tinha acontecido a luta, no final de semana. O Hélio ficou uma fera. Ficou uma fera, ele dizia assim, poxa, primeiro você pertence à nossa academia, apesar de você não ser aluno, você é um funcionário nosso, você é spine da gente, você treina com a gente. E eu não gostei disso, então, gostei, acho que você me deve uma explicação muito lógica, e ele deu as explicações que tinha que dar, e o Hélio não satisfeito, botou o Valdemar, então você não trabalha mais comigo, o Valdemar saiu da Academia Gracie. À época, quem fazia a cobertura jornalística da Academia Gracie era o Carlos Renato, era um repórter, um jornalista, do Última Hora, desse jornal Última Hora. E, naquela época, havia muito movimento, e o Carlos normalmente desafiava muita gente que chegava de fora, tanto que foi com o Kimura, foi com o Cator que ele desafiou, ele desafiou até o Joey Lowes, do boxe, o grande campeão de The Lowes. Então, ele desafiava outros que chegavam de fora. E aí o Carlos Renato achou que o Hélio não foi correto com o Valdemar. E aí saiu da Academia, falou com o Hélio que não ia ficar mais fazendo cobertura, e se uniu ao Valdemar e começou a querer, a dar umas orientações para o Valdemar. E uma delas, que ele sentiu que daria um grande momento para o Valdemar, no sentido de mudança de vida, era ele desafiar o Hélio Gracie. E ele sabia que o Hélio era uma pessoa muito firme, com uma personagem muito forte, e que, se ele desafiasse, o Hélio aceitaria. Mas o Hélio aceitaria, e como aceitou, como uma forma de uma atitude desleal, uma atitude de um adivíduo que tinha recebido todas as orientações que tinha do Jiu Jitsu, tinha ficado com ele não sei quantos anos. E ali o que aconteceu? Aconteceu que o Hélio aceitou uma luta, essa luta era uma luta sem tempo, que o Hélio entendia, entendeu à época, que aquilo era um desafio não de uma luta, mas de uma briga, de uma situação, de um desagravo, de repente, que ele disse assim, esse cara fez isso comigo, está me desafiando, então vou aceitar. O Hélio estava com 40 e poucos anos, 44, e o Valdemar com 24 anos, uma diferença grande de idade, quase o dobro. E, ao mesmo tempo, o Valdemar mais pesado que o Hélio, bem mais pesado. O Valdemar tinha uns 90 quilos, ou talvez um pouco menos, porque ele era baixo, o Valdemar, na verdade, e o Hélio era mais alto. E o Hélio uns 65, 66, por aí não tinha mais do que isso. E foram para a luta, lutaram de kimono, era vale tudo, não tinha tempo, não teve venda de ingressos, só convidados. Essa luta foi realizada na ACM, ali na Lapa, ainda estava em obra. O senhor estava lá? O senhor estava lá? Foi a primeira vez que eu assisti foi ali. A primeira luta que eu assisti nesse evento. E, para mim, foi muito... O senhor ficou chocado? Fiquei chocado, fiquei chocado, porque a luta não foi muito rara, não foi muito movimentada, mas a luta teve um desfecho inusitado, porque o Valdemar pegou o Hélio como se fosse um saco e ia jogar fora do rink. Se jogasse fora, era rink de quadrilátero, de boxe, né? Se o Hélio caísse por cima, não teria se machucado, porque tinha muita gente embaixo que segurava o Hélio, não deixava ele cair. Mas o azar dele foi que ele bateu com uns pés na corda do rink e o Valdemar desequilibrou, foi para trás, mas não chegou a cair. Não largou o Hélio, o Hélio caiu sentado no chão. Mas numa movimentação muito lenta, muito lenta. E o Hélio foi virar de quatro para ficar em pé. E o Valdemar já estava pulando, porque ele viu que o Hélio já estava combalido, mas não estava derrotado ainda. E o Valdemar estava com o olho enxado, e o Hélio também estava enxado, porque ele mudou as compadinhas e tal. Fomos três horas e quarenta e cinco minutos de luta. Meu Deus! Isso é inédito, nunca houve isso. Agora, o cenário que mais apareceu nessa luta foi o quê? O Hélio fazendo guarda? É, ele dando a guarda do Hélio. Porque, como era kimono, o Hélio puxou ele para dentro da guarda e queria estrangular ele. E o Valdemar não deixava. E o Hélio achava que poderia estrangular, sabe? O Hélio tinha um estrangulamento muito forte, com um braço grande e tal, mas o Valdemar não permitiu. Estavam as forradinhas ali, aquelas pancadas e tal. E foi quando o Valdemar tirou o Hélio do chão, foi jogar, bateu nas costas, caiu ali. Quando caiu o Valdemar pulando, de repente, quando ele olhou, o Hélio já não estava mais sentado, o Hélio já estava já de quatro. Então, ele veio e deu um tiro de metro. Se pega o pé na cara do Hélio, mata o Hélio. Mas a sorte bateu no peito aqui, no peito pé e a perna bateu por aqui. O Hélio, da posição que estava de quatro, caiu para trás, bateu da tua cabeça nas cordas. De imediato, caiu desacordado, subiu o pessoal da academia, que estava ali embaixo, os professores subiram, pegaram ele, e tiraram, já levaram para um hospital para ir para o balão de oxigênio, porque ele podia ter morrido ali naquele momento. Então, esse foi o primeiro episódio do Valdemar, eu assistindo.